Vamos a Clara Adere com o delegado do caso, pois não, Clarinha? É isso, Datena. Tudo é possível. A Polícia Civil do Rio não descarta essa possibilidade. Agora, duas metralhadoras .50 foram encontradas e a gente fala direto aqui da cidade da polícia, inclusive com o doutor Rodrigo Coelho, titular do DRE, que foi responsável por encontrar essas armas. Doutor, boa tarde. Queria que você falasse um pouquinho pra gente como é que foi esse monitoramento também e aonde as armas foram localizadas. Boa tarde, Datena. Um prazer enorme falar com vocês. Esse trabalho começa antes da primeira apreensão, que deve ter cerca de duas semanas, junto com a Inteligência do Exército e a nossa Subsecretaria de Inteligência. Esse intercâmbio de informações a gente conseguiu, num primeiro momento, recuperar aquelas oito metralhadoras, 4.50 e 4 mags. A gente deu continuidade ao trabalho, trabalhamos as informações que tínhamos e conseguimos chegar no provável responsável por essa receptação, a pessoa responsável por trazer esse armamento de São Paulo aqui para o Rio para ser comercializado com as facções criminosas aqui do Rio de Janeiro. E a gente inicia uma asfixia no entorno familiar dele e começamos a incomodá-lo, bater todos os dias nos seus endereços, até que conseguimos a informação de que ele teria vindo de São Paulo para o Rio no início dessa semana. Ele, na primeira noite, dormiu ali na casa da sua sogra. A gente, na manhã seguinte a essa pernoite dele ali, a gente teve nesse endereço dele, conseguimos conversar com o sogro. O sogro foi intimado a prestar esclarecimentos aqui na delegacia e ele paga com esse cerco que estava sendo feito. Ele foge, a princípio, que é a segunda informações que tínhamos, para um hotel na Barra da Tijuca. E a gente, junto com o Exército, começamos a bater de hotel em hotel. Tá aí, a Clara volta já já com o Deleu Rio.